Bola com o Rian, Rian acionou o Samuel na frente, não conseguiu chegar, ganhou o Vinícius, acionou o Samuel Samuel pela direita, atenção com o marcador, voltou atrás, tocou muito curta, a bola... Rian, Rian, uma avenida pela frente, Negreli novamente, Negreli, muita movimentação pela direita, enfiou para o Samuel, chegou, atenção, conseguiu a bola, saiu, Samuel ganhou, atenção, Samuel, tomou a frente, e a falta em cima do Samuel, Galvão, protegeu, Negreli novamente, Negreli só metendo no vazio, mais uma vez para o Samuel, atenção, cruzou, bateu do Vinícius, goleirão, defendeu, em dois tempos, Samuel enfiou para o Neto, atenção, Neto cortou para dentro, cruzou, Azaf, não conseguiu chutar o Azaf, Andirá, enfiou para o Neto, tem liberdade no meio, ganhou, acionou o Iã, Iã não, L-U, Andirá, jogou o Ezra, atenção, vai sobrar para o Galvão, Galvão cabeceou, Negreli, não, Neto, Negreli Neto, voltou para ele, abalhou com a Azaf, Bela defesa do goleiro do Brasil, Azaf ligou no Samuel, Samuel tentou, chegou o zagueirão, cajá, e travou a jogada, Vinícius, aí é hora de espontar em uma jogada individual, alguém, Neto também está posicionado, para quem cobra de direita é melhor, Azaf bateu, vai fora, 0x0, bola ali no Vinícius, Samuel jogou para cima, Lucas cobrou, Bola perigosa ali, mete, mete, boa bola, ele o cortou, atenção, vai bater, Ah, despede sua melhor oportunidade do jogo, Usou, Galvão desviou, Dudu, é gol, gol, marcou impedimento, marcou impedimento, não valeu, Não valeu, não valeu, não valeu, marcou gol, olha o gol, olha a defesa do Carlos, Olha o Wesley, atenção Wesley, preparou, bateu, está fora, Preparou, atenção, bateu, Carlos defendeu novamente, Olhou, bateu bem, Samuel, à direita do goleirão, Renan, respirou fundo, Gol na trave, Aniversário ontem, 14 anos, vai Vinícius, preparou, bateu, Gol, gol, gol muito chorado, defendeu o goleirão, bateu na perna do goleiro e entrou, Roberto, Roberto vai para a cobrança, atenção, bateu, deslocou, deslocou o goleirão, Zaf, cobrador oficial de pênalti, assim como o Neto, É gol, gol do Andirá, todo mundo correu para cima do Carlos, O Carlos estava lá, fez excelentes defesas e uma bola na trave, É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, E aí campeão, fala aí desse título aí, O jogo foi um jogo tão tumultuado, mas que difícil e que sofrido esse, Muita confusão, muita reclamação, É isso, é normal de jogo, né, graças a Deus conseguimos fazer um bom campeonato, Na semifinal é um empate, né, mas ganhamos nos pênaltis, e na final também, né, Mostra aí essa taça aí, a taça aí, mostra, levanta um pouquinho mais ele, olha aí Foi um resultado muito favorável para, não conseguimos para as duas categorias, né, Mas para o 15 é o que realmente importa, conseguimos esse resultado, Seguimos, né, treinando, lutando, mas em prol desse campeonato nós jogamos com raça, Determinação, foco, e saímos com a vitória, graças a Deus. Sai, meu parceiro, mostra a medalha aí. É, Lange, primeiro agradecer a Deus, né, ter aqui, cara, não é fácil, quatro dias, Aliás, quatro não, né, a gente passa uma semana de preparação, E muita coisa, na verdade, que a gente passa para chegar aqui nesse momento, Você sentir um pouquinho ali, a sua atitude é o que a gente vive no dia a dia, Você sentir como é que é a emoção de viver, de ajudar... Quem tem a emoção aqui? De ajudar os meninos, eu falei para eles, eu tenho como... com meus filhos, E antes eu pedi para eles, olha, eu estou longe da minha família, Eu tenho a minha família como algo muito importante, E eu pedi para eles como um título, né, um presente, eu queria esse título. Estou feliz pelo resultado que nós tivemos. Léo, eu te amo! Léo, eu te amo! Léo, eu te amo! Léo, eu te amo! E tentei dizer para eles mesmo, na dor, que eles são vitoriosos, Que eles fizeram uma boa competição, Não era o resultado que nós esperávamos, A gente sabia dos detalhes, das situações, Nós sabíamos do potencial do time adversário, Mas nunca deixamos de acreditar no nosso, Que também são meninos excepcionais, Cheios de valores aí, E eu creio que esses meninos vão muito longe, cara. Gente, esse aqui é meu passo aqui, Esse aqui me ajuda demais aqui nas coisas aqui, Vamos juntos! Nos bastidores, enfim, É muito envolvente, né, Jair? A gente se envolve, rapaz, de um jeito, Que a gente volta a ser criança de novo, rapaz, A gente se envolve aqui como torcedor, Diz aí o que que tu estava lembrando? No tempo do... Quando a gente era jovem, lá no Maracutaia, meu irmão, Diz o que é Maracutaia pra eles? Maracutaia era um campeão da Fumbesa, Que tinha ali na estação, Que a gente nasceu e se criou lá, meu irmão, Tinha esses torneios lá também, A gente ficava emocionado, era tudo mesmo. Bom, pessoal, aqui nós estamos aqui com o Lande, Um cara que acompanha nós aí em todos os jogos, Infelizmente o Sub-13, Que foi um time que não perdeu nenhum jogo, Ganhamos todos, todos, todos os jogos, Inclusive a semifinal, hoje 2x0, Não decidimos nenhuma partida nos pênaltis, Mas infelizmente, os deuses quiseram assim, O melhor jogador da semifinal, Falhou no jogo da final, Então, isso acontece, É de quem joga, Só erra quem joga, Mas continuar incentivando essa molecada, Que tem futuro. Uma imagem linda ali, você agradecendo a Deus. Segura as coisas, segura, professor, Paz, não foi o resultado que a gente esperou, mas... Manda mensagem para os pais aí. Queria mandar mensagem para o meu pai, Agradecendo por tudo que ele fez aqui, O trabalho que ele teve, Para estar me colocando aqui, Para poder jogar, E agradecer minha mãe também, Pela batalha que ela tem todo dia, E eu queria dizer, Pai, mãe, te amo. Pai, mãe, te amo.